Ferreira de Santana tem mais de 100 mil veículos circulando. Mesmo assim, ainda existe na cidade a tradição das carroças. Mas não há como negar, elas incomodam bastante quando estão nas ruas. Muitos carroceiros desconhecem as leis de trânsito e outros maltratam os animais. As fotos chamam a atenção pelos maus-tratos. Seu Antônio é carroceiro há 37 anos e se sente incomodado com tamanha agressão. É tristeza mesmo. O bicho não aguenta trabalhar, não aguenta nada e botar na carroça não interessa. O bicho tão esbandalhado assim, dessa maneira, rebentado, não interessa. A proteção dos animais e o trânsito de carroças na cidade foram temas abordados durante a primeira oficina sobre direitos e deveres dos carroceiros. Segundo os membros da APA, Associação Protetora dos Animais, a relação entre o cavalo e o homem deve ser saudável. Uma relação saudável é ele procurar entender o animal, ele não maltratar esse animal, não colocar carga excessiva, procurar o veterinário quando o animal adoecer, procurar dar água para esse animal durante o dia, ter um local para o animal repousar, trabalhar seis horas por dia, seis no máximo, oito horas por dia. Isso que a gente não vê em Feira de Santana, né? Os carroceiros também receberam orientações de trânsito. O presidente da Associação de Veículos de Tração Animal reconhece que falta informação sobre o assunto entre os carroceiros. Atrapalham o trânsito às vezes? Atrapalha, meu filho, atrapalha. Eles querem, parece que é o dono da rua, entendeu? Mas eu não. Quando eu olho para cima do homem, estou indo com o carro, eu tiro do McDiss, dou logo a passar para ele, porque eu sei que estou empatando o trânsito. O Ministério Público, que também esteve envolvido na oficina, vai recomendar para que o município regulamente o transporte de tração animal e fiscalize o cumprimento da lei. Se o município tem uma atividade em que ele licencia, em que ele concede autorização para que funcione, ele tem de fiscalizar, porque os danos ambientais que vierem a ocorrer dessa má fiscalização também vão recair sobre as costas do município.